Oi gente! Hoje é um tipo de vídeo que eu gosto muito. Hoje é o dia de 50 fatos sobre mim. É uma forma de vocês me conhecerem melhor, saber o que é que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas manias, os meus medos. Então, pode lá começar. Meu nome é Suilandes Jesus Serqueira, tenho 24 anos, moro em Salvador, Bahia, especificamente em Águas Claras. Sou casada, já vai fazer 3 anos, mas entre tudo, desnamoro, noivado e casamento, já vai fazer 9 anos. Sou evangélica, tenho 4 irmãos, 3 irmãs e 1 irmão. Sempre fui uma boa aluna, nunca tive nenhum problema em sala de aula. Uma coisa que eu gosto muito é de comer, seja qual tipo de comida eu for. Sou muito tímida, é por isso até que criei o canal, no intuito de poder melhorar, trabalhar isso em mim. Gosto de futebol, não sou aquela viciada em futebol, que fico o tempo todo assistindo, falando, comentando. Mas uma vez ou outra eu assisto, então é uma coisa que... eu até tenho cartola, então eu acho que eu gosto. Não assisto nenhum tipo de novela. Já vai fazer acho que 2 anos que eu não assisto nenhum tipo de novela. Mas gosto de filmes e séries, principalmente aquela série antiga, Todo Mundo Adeu Cris, que eu lembro das falas até hoje de cada personagem e ainda assisto. Se tem uma coisa que me tira do sério e que me faz realmente ter um grande pavor, é barata. Eu morro de medo de barata. Real. Ela toma conta da minha casa. Se ela aparecer aqui, eu saio. Já aconteceu várias vezes de entrar uma barata dentro da minha casa, eu tenho que sair pra ela poder ficar, porque eu não mato ela, morro de medo. Se meu marido não tiver em casa, eu saio. Deixo ela reinar. Não sou a louca da maquiagem. Uso maquiagem quando eu quiser. Se eu não quiser, eu saio várias vezes a essa maquiagem. Não me preocupo com a questão, ah, eu tenho que sair só se eu tiver maquiada. Não, eu saio sem maquiagem tranquilamente. Fiz transição capilar por duas vezes. A primeira vez que fiz transição capilar já faz mais ou menos 2 anos. Eu queria realmente ver como é que o meu cabelo seria. Aí eu passei pela transição. Só que na hora eu acabei decidindo relaxar o cabelo pra soltar a raiz pra poder casar. Aí quando eu soltei os cachos, meu cabelo praticamente alisou. Aí eu passei pela transição pela segunda vez após o casamento. Tem uma manhã muito bizarra que eu não sei se todo mundo... Eu nem sei quem aqui tem esse costume de comer o pão rodando. Sabe aquele pão? Qualquer tipo de pão, seja até pastel também, eu como rodando. Eu nunca consigo comer ele descendo completamente na sequência. Morde aqui, morde aqui. Não, eu tenho que comer em várias partes, rodando, até chegar no centro e aí comer tudo. Quase tudo que eu sonho normalmente acontece. Dá aquele efeito de déjà vu. Sempre o que eu sonho normalmente acontece. Aí eu fico, aconteceu? Isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu. Mas eu tenho certeza que sempre acontece. Nunca quebrei nenhum osso do meu corpo. Não sei nadar. Tenho vontade, mas ainda não sei nadar. Eu sou daquelas que chega na praia e fica num rasinho, pra não morrer afogada. Nossa, eu dirigi. Mas tenho coragem. Sempre gostei de cozinhar. É uma coisa que passa o meu tempo, que é muito bom pra mim, que me acalma. Tem muita gente que vai pra um spa fazer alguma coisa. O meu caso é cozinhar. Gosto de ler. Inclusive, um livro que eu tô lendo e recomendo, se chama O Poder do Marido Que Ora. Gosto de frutos do mar, principalmente peixe. Se tem uma coisa que eu gosto e quase sempre eu coloco no meu almoço, é pimenta. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like e me segue em todas as redes sociais. Facebook, Instagram e blog. Ah, e me diz aí nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!